Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. A Gincana da Integração do Comad está movimentando as equipes participantes. Na noite de quarta-feira, mesmo com a chuva que caía sobre a cidade, os participantes da Gincana pintaram a Rua Felicíssimo de Alfonsim em frente à Secretaria de Turismo. Na manhã desta quinta-feira, duas tarefas colocaram as equipes para trabalhar durante o dia. Às seis e dez da tarde e às dez para sete da noite, as equipes entregaram as tarefas Muita Naturalidade e João e Maria. Na manhã de sexta-feira, novas tarefas serão veiculadas. Na manhã de sexta-feira, novas tarefas serão veiculadas. Na manhã de sexta-feira, novas tarefas serão veiculadas.